E aí pessoal, continuando aqui da onde a gente parou, essa loja é amaldiçoada, eu não vou entrar nela de novo, porque é bait. Vou ir direto, vou baixar aqui o volume, a gente vai direto. Olha o viadinho que tá aqui, ei cacai, isso que ele traz aqui, seu pokémon está morto? Ei, está vivo, eu posso fazê-lo, posso pelo menos fazê-lo desmaiar, vamos. Filho da puta. Vou usar a vina só. Guirardos? É Guirardos, né? Porra, eu ia usar o taxônico. Caralho, pessoal. Isso pega. Se isso, pega. Não, ele tá sem coisa. Caralho, mano. Raio psico, foda-se. GG. Eu odeio essa, porra. Cadabra, foda-se, não é mais forte. Ele é burro, mano, ele não sabe treinar o pokémon dele. Como está essa pouca idade que eu peguei um cubone, mas não consigo achar o Marawak. Onde ele poderia estar? Aposto que não vai achar. Bem, é melhor eu ir. Tenho muito a fazer. Ao contrário de você. É, cheiro e ar. Até mais forte. Até mais tarde. Eu não vou subir essa torre porque eu tenho que ir na cidade. Eu tenho que ir na cidade onde a porra do pessoal tá invadindo. Pra cá. Eu vou pular essas porra desses treinadores. Que velho filha da puta, né? Mata essa porra aqui. Deletar pra poder produzir ou não. Nossa, velho. Essa Vulpix, eu sempre quis uma Vulpix dela. Aqui tem coisa. Essa porra não sobreviva, né? Ali em cima também tem. Aqui embaixo também tem. Isso só, eu acho. Peraí. Eu vou passar aqui devagarzinho? Não quero enfrentar essas porra não. É aqui que o Charizard fica. Peraí. Lá lá, caralho. O que que é só a bichinha que quer? Lá lá, os departamentos, tá. Ô, mano. Ouvir dizer que o Pokémon do Sobraneta apareceu. É aqui, ó. Aqui ele. Caraca, velho. Ele é de cara. Eu vou... Tacar a Superbola. Mano. Peraí. Deixa eu dar aquele save. Que eu não quero perder ele, não. Tá, ele não morreu. Caralho, velho. Peguei, porra. Fácil, fácil. Caralho, que eu só peguei o Charizard Mander. Mano, na moral, eu achava que eu não ia pegar ele de cara. Na moral. Eu achava que eu não ia pegar ele de cara. Tá bom. Pelo menos eu tenho uns três Pokémon aí. Tem mais fodões do game já. Tá, level 19. É só o par. Padrão. Bolsa, Pokémon. Vai primeiro. Vou dar outro save. Nessa cidade, né? Peraí. Tem que pegar essa velhinha aqui, ó. Você não vai gastar dinheiro com a sua bebida. Tipo, chá. Tá, ó. Quando você pega isso aqui, você dá pro guarda pra liberar as cidades, tá ligado? Só que eu peguei logo o chá pra não ficar enrolando. Não, não é aqui em cima não. Não, eu não vou nos guardas agora. Eu vou ter que subir a porra da torre Pokémon. Pra pegar um bagulho que dá pra... Não é torre Pokémon. É uma torre de uma empresa. Aí eu tenho que pegar essa porra pra poder ver o Pokémon que tá no último dado. Aqui eu vou pegar um Eevee. Tá. 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 Por onde eu saí? Ah, tá. Aqui. Vamos lá. É aqui não. Ô, caralho. Não, não é aqui não. É... Ah, não. Eu não vou subir. Desculpa. Isso é depois. É em outro... É outro negócio. Aqui. Aqui. Aí, ó. Super escopio. O ladrão veio, correu e pegou. Tenho certeza disso, mas eu perdi de vista onde ele foi. Ele veio pra cá, ó. Pro cassino. Aquele aqui, ó. Estou protegendo esse posto. Saia. Nossa, mano. Que ratatá escroto. Nossa, mano. Meu cadáver também é um... Cu, né? De tão forte. Eu tô falando que é um... Um cu. Porque ele... É bom, tá ligado? Merda. O que é o Alexandre? Usa um... Revive no Pokémon já vivo. Timo Pocket. Tá, eu não vou atacar essa porra. Nossa, velho. Esqueci que ataque assim dá dano pra caralho. Atiquete. Vou colocar ele de novo. Depois eu vou colocar um Pokémon tipo água. Que ele dá muito dano. Me dá muito dano, mano. Ele... Eu acho que ele é... É agressivo, né? Agressivo. Ó isso. Deixei uma cadáver no pó. Filho da puta. Corda de fuga. Serão que eu venho pra cá se pegar a corda de fuga. Passa por aqui. Eu odeio esse bicho. Eu odeio, eu odeio. Se esse filho da puta me der sonda, ele vai me dar sleep. Ah, ele me deu gai venenoso, filho da puta. Ah, mano. Esqueço. Esqueço, tá ligado? Isso. Isso é efetivo. Vou estar desativado. Sacanagem. Eu não tô sabendo jogar. Por que eu usei iluminar? Desculpa, gente. Vou ter que... Fazer isso. Cara, tem que aparecer aquele negocinho de XP, tá ligado? Dividir sem precisar ficar trocando que nem um retardado. Eu vou descer logo. O cara falou alguma coisa disso. Aqui dá pra matar o bicho. Level 20. Porra, mano. Koffing. Eu odeio esse Pokémon. Caralho, olha isso. Eu tô confuso. E ainda vem o negro e joga essa porra. Caralho. Tá dando Bob Esponja. Na TV. E aí, mano. Charizard. Opa. É Charméria. Caralho, Charizard, tá ligado? Falando merda aqui. Curapá. Antídoto. Pelo menos eu tenho um antídoto. Tá bom. Vou botar Normal Speed. Só pra não ficar que nem um Boboca. Encontro o X Velocidade. Colocou o X Velocidade no bolso de itens. Tá, vou usar isso aqui. Pega a Pedra da Lua. Ah, sim. Vou por aqui. Pega aqui. Merda. Nossa Caramba, eu fui pro lugar errado Caraca Tô indo muito rápido Esse aqui de cima Ah, mano Ah, mano, foda-se Eu não sei o que tinha ali Eu esqueci o que tinha ali Tá, vamo lá E aí, mano? Vamos beber uma cervejinha? Mentira, eu não gosto de beber cerveja Ai Tô um puçar água no meio da cara Sabe eu deixar de ser otário O Zé tá aqui bolha sem querer TM21 Porra, desse bagulhinho Doce rato Bom Vai dar a mesma coisa Ô, caralho Ô, caralho Por isso que eu não gosto de vir aqui rápido Ó, caralho Ó, caralho Não sei se batalha Se ele batalhar, eu vou pular a batalha dele Filha da puta Óculos preto Max Max Helter Helter Tem 49 Doce raro O elevador não funciona Aqui tem Tá, isso aqui Tá, isso é fácil Caralho Esse bicho de novo Me deu coisa Um cara Esse filha da puta Tá brincando Comigo, mano Tá brincando Ah, vá Caralho O cara Dropa o item Vai morrer, mano Vai morrer Morreu, morreu Ah, ali embaixo É a porra do elevador Tá, se eu vier ali embaixo Vou parar ali Tá bom Vem aqui embaixo O que? O que? Caraca, velho Eu fiz isso de novo Eu fiz isso de novo Vou puxar Puxar o Puxar o Jamelio Vai, Alexandre Calma, calma Ó Aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui em cima Aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Pronto, mano O que que tá aqui em cima? Tem os arrombadinhos aqui Hiperporção Eu não vou perder ele Não vou Nem que seja o primeiro Pokémon perder pro Carinha Cálcio 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 Trângulo E3 Nossa Esse bicho É água Esse bicho Parece que eu pensava É gente Três, tá ligado Não tem nada a ver Cala a boca, Alexandre Essa porra Essa porra me deu Paralizou De novo Esse filho da paleta É ser cordo Esse arrombado Tomou braço No meio da cara De novo Corre Caralho Caralho Quase falei merda Pronto Hiperporção Superporção Porra Hiper Tá achando que eu sou Descarafoda Curapá Eu não vou deixar ele primeiro Eu vou botar o Não, eu vou botar o Pikachu Primeiro Eu não tô jogando muito com ele Nem com o Pedigote Devo dizer que estou impressionado Em ver você chegar até aqui Team Rocket Captura Pokémons Ao redor do mundo Somos importantes Ferramentas Em nossa facção criminosa Sou o líder Giovanni Por sua insolência Você sentirá Um mundo de dor Porra O cara começa com o Onyx Só pra me entender Grau Eu vou botar aqui Nidorão, né Eu acho que é o Amor Não, não, não Acho que ele é ground O bom seria a Abra Não É, certo Esse Pokémon Que ele vai botar bonito Eu gosto dele Passar água Passar água Passar água Por favor Passar água De novo Por favor Pelo menos Deixa ele confuso Caralho Nem ganhou XP Vejo que você Opou seus pokémons Com cuidado Uma criança como você Nunca entenderá O que Espero cansar Eu voltarei Espero te ver novamente Extensão O que é essa? Será que é o Acordo Óculos? É, é isso mesmo Usar corda? Ah, caralho Ah, é Dá pra jogar Ó Que? Queen case Ah, eu tenho que falar Com a mulher aqui Ó, desculpa Você Ué Bem-vindo Tá Ué, mano Quem dá Queen case mesmo? Esse velho aqui Ah, é Tem que enfrentar A mulher da Jean Também Eu vou enfrentar A mulher da Jean E vou terminar o vídeo Pessoal Vê lá, rapidão Ah, tem um velho Tarada ali Ah, um velho Tá Vou falar que é o mestre Cão Carinha Ó, ó Ó o que ele fala Cisinha demais Cheio de mulheres Mó safado Parece eu na escola Mentira Deixa eu salvar aqui Famoso Vou enfrentar todo mundo Porque eu sou O pica Vou enfrentar com o Pokémon Tipo fogo Porque eu não sou besta E também porque eu quero upar Eu tinha que ver Se tinha alguma coisa Mano Pra esse Charmelio A cibulação dele Tão feia Pra virar A porra do Charizard A gente tá de ataque Cadê A gente tá de ataque Não, não tem nada Nem de fogo Nem nada É melhor não me subestimar Ganhei Cara, eu odeio Quando ela dá Essa porra de Pra parar Tá ligado Porra do Pokémon Eu odeio Quando faz isso Já que Eu peguei Tá 26, né Vou botar o Pidge Chegoto Eu adoro O Pokémon O último Pokémon dela Eu adoro É muito linda Muito linda Caralho Cuspiu Olha, mano Opa, se fudeu Quase morreu Esse viado Quang É o Quang Fumaceira Uma nuvem de fumaça O tinta Reduz A exatidão Do inimigo Tá Os dois é de burro Eu vou usar o Cadabra Foda-se Confusão Caralho Cara, pra que Jogar Poison Pra que Jogar Poison Ah, não Ué Ah, então Eu confundi Com o Pokémon Que ela tinha Um Pokémon Bonitão Raibom Fará que o Pokémon Mostra-se-me de level 50 Baixo De obedecer Caralho Velho Que ataque Roubado É lógico que eu vou botar No meu Pokémon Sou burro Opa O que O que que eu vou botar Tá lógico Eu vou tirar a sugação Caralho Velho Tirei o sugação Velho Tô me sentindo um bosta Ah, eu vou pegar logo Até me dar força E vou acabar Peraí Só pra Saber onde tá Tá com esse velhinho Que eu acho Não Tá por uma dessas casas aqui Se não tiver Em outra cidade Ah, em outra cidade Porra, pensei que era aqui Lá em cima Tem uma bichinha Que vai te dar um ATM Mas eu vou fazer Esse em outro vídeo Pessoal Espero que vocês tenham gostado É Um grande abraço Pra vocês Esse Cara Eu capturou Um Charmereon Cara Eu tô me sentindo feliz Tô com uns 3 Pokémon De início Caralho Tá que pariu Bem pessoal Me digam aí O que vocês tenham gostado É Me dê dicas aí Pra O que eu posso fazer Com Sair Médio de Pokémon É Onde eu posso arranjar Melhores aí Porque Quando acabar Isso daí tudo Tem como você pegar Um dos 3 cães lendários Eu acho Aí eu vou ver Se eu consigo pegar eles Bem É Eu acho que a gente Nem chegou ainda Na metade do jogo É Espero que vocês tenham gostado A gente Nos vemos No próximo vídeo Valeu Um abraço Falou Um abraço